Você está sendo luz ou trevas? Eu sou o pastor Léo Rosa e nós estamos caminhando na Bíblia falando sobre o amor de Deus. Você está sendo luz ou trevas? A Bíblia diz em 1 João que aquele que afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 1 João 2, 9. Pensando em alguns exemplos. Aquele seu primo que talvez pediu dinheiro emprestado, mas não te pagou. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, é aquela pessoa chata, que te incomoda. Você está conseguindo amar essa pessoa ou você está cheio de ódio? Existem aqui dois extremos. Não existe um meio termo. O apóstolo está dizendo ou vivemos nas trevas ou vivemos na luz. E vivemos nas trevas quando nós temos ódio. Nosso coração está cheio de ódio. Mas vivemos na luz quando nosso coração está cheio de amor. Assim, a palavra de Deus continua dizendo em 1 João 2, 10. Quem ama seu irmão permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Como que nós podemos viver, então, na luz? Amando. É uma das coisas muito importantes na nossa vida. No casamento. Se você tem, nesses últimos meses ou dias, muito vivendo esse ódio dentro do casamento, comece a amar nos relacionamentos entre amigos, familiares. Ame. Esse é um dos maiores mandamentos que Jesus deixou para a igreja, para os seus discípulos. E hoje, você tem uma escolha. Viver na luz ou viver nas trevas? Escolha viver na luz. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam viver na luz, assim como você está na luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto